Oi meninas, tudo bem com vocês? Estou aqui com uma mocinha que tá aqui na minha casa, vai fazer uma visita. Como que é seu nome? Nicole. A Nicole, a Nicole tá aqui aprendendo a tocar esse instrumento aqui, né Nicole? E aí você tá falando o que, Nicole? Que tem o que nos seus dedos? Que os seus dedos estão ficando... Como? Com uma bolinha de que nunca fica treinando. Mas é isso, né Nicole? E a Nicole tem que tocar, aprender a tocar e tocar pra Jesus, não é Nicole? Que tipo de música você gosta, Nicole? Eu gosto de sertanejo. E o que mais? Eu gosto de todas. De todo tipo de música, né Nicole? É. E aqui a Nicole tá fazendo uma visita aqui em casa, tô aqui estendendo roupa aqui no varal, vou mostrar aqui pra vocês. Já coloquei algumas coisas aqui, gente. Já dei uma limpadinha no quintal, vou mostrar aqui pra vocês as minhas roupas, ó lá. Aqui tá o que eu deixei um pouquinho de molho, ó. Né? Deixa eu virar aqui. Deixei de molho pra... Ali tá o tanquinho. Não vou usar o tanquinho hoje, né? Porque não tem muitas e muitas roupas. E é isso, meninas. Vou mostrar aqui pra vocês meu pé de limão. Aqui tá cheio de limão, ó. Né? Ó. Aqui não dá pra ver. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ver aqui por baixo, porque o sol tá... Gente, olha o meu pé de limão. Como que está o pé de limão aqui em casa. Ó, né? Tá lotado de limão, ó. Ó. Ó, tamanho de limão, gente. Tô mostrando aqui pra vocês como que tá o pé de limão. Ó. Lotado meu pé de limão. Quando eu mostrei no outro vídeo aqui pra vocês, ele estava pequenininho, né? O limão. Mas agora, olha como que tá o meu pezinho de limão, gente. Prazeroso, né? Graças a Deus. Eu tô aqui, ó. No meio aqui, escondido. E aqui eu vou mostrar pra vocês também meu pé de tomate. Né? Ó. O pé de tomate com um monte de tomatinho, gente. Ó. Tem tomatinho aqui, ó. Tomate. Tomate, ó. Um monte de tomatinho. E aqui também, gente, nasceu um pé de chuchu, né? Que eu tinha arrancado o pé de chuchu, mas eu... Ele nasceu aqui. Então, é igual falei pra vocês no outro vídeo. É... Dá trabalho? Dá. Mas é prazeroso você ter as suas plantinhas, as suas coisinhas na casa, né? E aqui também tem um pé de chuchu, ó. Tá vendo? Tem um pé de chuchu aqui, tá? Tem o meu pé de rosa lá em cima. E é... Vou falar pra vocês. Eu vou ficar uns dias em casa, aí eu vou começar a pintar a minha casa, né? Graças a Deus, por lá de fora. E tem também, gente, essa florzinha aqui. Olha que graça. Que minha tia me deu. Eu plantei aqui, mas só que ventou demais. E o que acontece? Ela caiu. Aí eu tive que colocar um negocinho aqui pra segurar. Mas não é linda? Olha, gente. Que prazeroso. Que lindo, né? As coisas de Deus é bom demais. É lindo demais, né? É bom demais. É lindo demais as coisas de Deus, né? E é isso, né? Então, meninas, eu gosto muito de plantação, né? Mas dá um pouco de trabalho, mas, né? Estamos aqui, ó. A Nicole lá em cima, né? Treinando, né? No seu instrumento. E tô aqui com as minhas roupas. Tem visita aqui em casa, tá bom? É isso, meninas. Eu vou ficando por aqui, né? Um bom dia, um bom dia, um bom dia. Maravilhosamente bem. Fique com Deus, tá bom? Nossa, olha que sol delicioso. Nossa, quentinho, maravilhoso. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, por aqui, para o meu canal, tá bom? Beijo, meninas. Fica com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.